Desaparecimentos misteriosos, luzes estranhas no céu e barcos e aviões desaparecendo no meio de uma região remota. Esse é o Triângulo do Alasca. Um dos lugares mais misteriosos e perigosos do mundo. Nos últimos anos, muitas pessoas têm desaparecido nessa região remota do Alasca, deixando os moradores e os especialistas em busca de respostas. Nesse vídeo, exploraremos as teorias por trás dos desaparecimentos e tentaremos desvendar os mistérios do Triângulo do Alasca. Mas primeiro, onde exatamente fica esse triângulo? Esse triângulo fica em uma região montanhosa, inexplorada em sua grande parte, e ele liga três cidades do Alasca. Moradores contam que o Triângulo do Alasca é um lugar onde tudo pode acontecer. O clima é imprevisível, as montanhas são traiçoeiras e há pouca infraestrutura. Muitas pessoas subestimam os perigos desse lugar e acabam se metendo em encrencas. Tanto moradores locais quanto turistas curiosos que buscam desvendar os mistérios da região, acabam desaparecendo sem deixar nenhum vestígio. E não vai achando que é pouca gente não, hein? Desde 1988, mais de 16 mil pessoas desapareceram. Isso é uma quantidade extremamente grande. E o sinistro da coisa é que, apesar da enorme quantidade de desaparecimentos, raramente as equipes de busca encontram corpos ou destroços de aviões. Entre os aviões que sumiram na região, teve um que transportava um político chamado Railbox, em campanha eleitoral no Alasca em 1972, que desapareceu enquanto voava sobre o Triângulo. O caso motivou uma operação de busca que se estendeu durante quase 40 dias e envolveu 40 aviões militares e 50 aeronaves civis. Na ocasião, o time vasculhou uma área de mais de 80 km² e nenhum sinal do avião foi encontrado. Se você está se perguntando como é possível que tanta gente e aeronaves inteiras desapareçam assim, como se tivessem sido engolidas pela Terra, fique sabendo que uma das teorias fala exatamente isso. No Alasca, existem grandes áreas com montanhas de gelo que são repletas de fissuras e poderiam facilmente engolir o que quer que caia sobre elas. O que até pode fazer um pouco de sentido, mas essa teoria não se aplicaria a todos os milhares de desaparecimentos que já foram registrados na região, né? Os desaparecimentos no Triângulo do Alasca são tão misteriosos que até mesmo os especialistas estão perplexos. Alguns teorizam que os desaparecimentos podem ser causados por forças sobrenaturais, como aliens ou criaturas místicas. O Triângulo é um lugar conhecido por avistamentos de OVNIs e abduções alienígenas. Muitas pessoas acreditam que os aliens estão por trás dos desaparecimentos, abduzindo as pessoas e fazendo experiências com elas. Há muitas histórias sobre naves alienígenas que foram vistas na região e algumas pessoas afirmam terem sido abduzidas e levadas para o espaço. Já outras pessoas acreditam em uma famosa lenda que tem no Alasca de que o pé grande é responsável pelos desaparecimentos e vagueia normalmente pelas montanhas frias com a intenção de levar os viajantes para acabar com eles ou transformá-los em outras criaturas. Apesar dessa teoria parecer completamente maluca, algumas aldeias já tiveram que ser realocadas devido aos moradores alegarem terem visto o pé grande. Mas a teoria mais aceita é de que os desaparecimentos são resultado de erros humanos, como falhas de navegação ou equipamento inadequado. E, claro, ainda há aqueles que culpam o clima e as condições geográficas da região. Embora as teorias sobre os desaparecimentos no Triângulo do Alasca variem, há uma coisa que é certa. Esse lugar é perigoso e imprevisível. Se você chegou até aqui, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!